Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao 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 teu, meu Mestre Enche-me com Teu Espírito, em direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito, em direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, meu coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu querer Cumprir todo o Teu querer